Aplausos Nós vamos ter a oportunidade ao longo desta noite de falar da obra da Fundação A Casa do Artina e portanto agora neste momento acho que o mais importante é trazer a música ao palco e vamos começar creio que de melhor maneira com uma artista de que já não há nada a dizer porque todos nós a respeitamos, a admiramos, amamos e há muitos anos, seja na rádio, na televisão, no teatro até nos jornais onde ela já colaborou, todos conhecemos a sua dignidade, a sua enorme capacidade artística o seu enorme talento e sobretudo a sua grande dadiva como ser humano é uma pessoa muito bonita, além de uma grande artista, a Simón Olá, boa tarde Muito obrigada, muito obrigada por estarem cá Eu gosto muito deste palco, fiz aqui espetáculos que amei muito fazer há uns anos atrás fiz aqui um espetáculo que se chamava A Tragédia da Rua das Flores e hoje quando entrei aqui, eu estou lá em cima no Teatro Nacional, achei que era muito bonito e muito bom ou seja, é tudo gente muito nova, mas as minhas cantigas são as de sempre, eu já não sou tão nova como isso já tenho netos, é muito bonito ter netos também tenho que dizer uma coisa, está aqui um frio desgraçado mas é as portas, pelo amor de Deus há uma porta ali aberta ou o mestre de Madeira e mais de vizinho das costas, não pode ser meu querido, quando quiser, por favor Sonhos que sonhai horas que vivi a quem achai a que serve ter coração e não ter o amor de ninguém o que te dá o que te dá o que te dá a quem imposto te dá o que é Deus o que mamãe E vale mais não ter coração Do que ter e não ter como eu Como é grande a distância entre nós O que foi que se passou entre nós e os e ostos que nos separou-nos Porque apoio que os grandes ideais O poderão assim dentro de mim Oh, por favor Tanta vez, mas tão longe Indiferente entre nós, cantilha Gusta a querer que tanto amor Tanto profundo amor Tanta vez, mas tão longe E nós amo Meu amor Lado a lado Que bem que posso dizer Que mais queres tu de mim A mim nada mais há Já tudo é teu Saudade está de ti Que ciúmes também são E até para eu chorar Que mais queres tu de mim Amor e amor Amor e amor Tudo é teu A esperança A esperança Tudo é teu E os meus sonhos E os meus sonhos mortos E os meus sonhos E os meus sonhos E os meus sonhos E as pessoas E os meus sonhos E os meus sonhos E os meus sonhos E a minhaória E a minhaória O que é sempre que dá no deserto, é chamar que a vida tem é sem dó, na alma da gente, há um cheiro que vive o sol. Ah, você sabe lá como é triste viver sem esperança aqui no teu coração, coração que não dorme, nem cansa não há maior dor em viver mais que eu, que sentir o amargo do pé. Ah, você sabe lá como é triste viver sem esperança aqui no teu coração, coração que não dorme, nem cansa não há maior dor em viver mais que eu, que sentir o amargo do pé. Ah, você sabe lá como é triste viver sem esperança aqui no teu coração. Coração que não dorme, nem cansa não há maior dor em viver mais cruel que sentir o amargo do pé. Coração que não dorme, nem cansa não há maior dor em viver mais que eu. Coração que não dorme, nem cansa não há maior dor em viver mais que eu. Coração que não dorme, nem cansa não há maior dor em viver mais que a vida. Ligeira, foi através dela que eu cheguei até um outro tipo de músico, um pouco diferente. Depois, na década de 70, 80 e 90, não se canta o humor da mesma maneira, não se dizia as mesmas palavras e a propósito. Isso mesmo, um poema de Eugénio de Andrade, um dos magníficos poetas da nossa terra, como nos mordia do Dr. Fernando Guerra. Não é verdade. Eugénio de Andrade 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 Eugénio de Andrade